São mais de 60 anos de tradição em tecidos para decoração. TudoUp conferiu outros lançamentos na Meneghel Decorações. Uma loja ampla e com um mix de tecidos em padronagens e medidas especiais. Na Meneghel Decorações, destaque para os tecidos exclusivos de fabricação própria, além de produtos como tapetes, almofadas e outros artigos. A sarja de 200 metros, o tricoline de algodão e o percal 200 fios 100% algodão. Em clima de Natal, os tecidos com estampas natalinas com muito colorido e vibração da data. Jacar estampado, jacar com fio tinto e fio lurex com brilho, perfeitos para decoração. A qualidade do tecido é muito grande, eu diria a melhor do mercado. 65 anos de estrada, não é à toa. Então nós temos tecidos para estofados, nós temos tecidos para toalha de mesa, nós temos tecido para aplicação de parede. Além disso, os estampados que nós temos também para fazer almofadas. A qualidade da Meneghel é realmente 100%. O Jacar 60% algodão com estampa exclusiva é ideal para o revestimento de poltronas. Finaliza a ambientação, almofadas lisa azul marinho, em harmonia com as almofadas de jacar fio tinto de algodão. Música 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 Música